E por causa da pandemia, os músicos catarinenses já estão sem trabalhar há cerca de três meses. Por isso, a Associação Pequeno Músico organizou um drive-thru solidário para arrecadar doações para os mais de 800 músicos na cidade de Blumenau. Uma estrutura com dois palcos foi montada em frente aos pavilhões da Vila Germânica, onde 15 bandas vão se apresentar durante todo o dia. A população vai poder fazer suas doações de dentro do seu próprio carro e vai poder passar no meio dos dois palcos para sentir a alegria da música. A associação pretende arrecadar 800 mil reais para distribuir entre os 800 músicos aqui da cidade. A gente gostaria muito de pedir à população para ajudar, depositando nas contas que a gente vai divulgar e ajudar com alimento também. As doações já estão abertas e quem tem interesse pode doar por transferência ou depósito bancário para as seguintes contas. Banco do Brasil, agência 2869, conta corrente 20362, dígito 9. Ou para o banco via crédito, agência 0101, dígito 5, conta corrente 1144-5637, em nome da associação O Pequeno Músico. CNPJ 08-322-710-1000-40. Lembrando que o drive-thru solidário acontece amanhã no sábado, a partir das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite.